Olá pessoal da hematologia! No vídeo de hoje vamos comentar sobre as duas imagens que vemos na sequência. E mais uma vez te pedimos que curta e compartilhe para que mais colegas também possam vê-lo. Na primeira imagem do lado esquerdo temos um linfócito normal e do lado direito temos uma célula que a grande maioria chamou de plasmócito. Na avaliação de uma célula como essa é importante levar em consideração o contexto. Como se apresenta o hemograma? Pois os plasmóstos só aparecem em sangue periférico em pouquíssimas situações. E morfologicamente falando, existe uma diferença entre o plasmócito e o linfócito reativo plasmócitoide. O plasmócito costuma ter um pouco mais de citoplasma e além do halo perinuclear, a cromatina costuma apresentar-se mais condensada ainda como podemos ver nessa outra imagem. Então, nesse caso aqui, trata-se de um linfócito reativo plasmocitoide observado nessa imagem de um hemograma de paciente com dengue. Na segunda imagem perguntamos o que vemos. A maioria das respostas classificou essa célula como blasto. Mas há quem achou que se trata de um linfócito reativo. E a maioria acertou, pois se trata de um bonito blasto com o seu núcleo apresentando a cromatina frouxa e com três núcleos. Ainda na imagem, podemos ver um eritroblasto com policromasia e também um dacriosto ou célula em lágrima. E aí, gostou? Continue acompanhando a nossa página que em breve teremos mais. Até o próximo vídeo. Um abraço. Até mais.